Pega essa cabeça, não te caia, não é a fé Vai! Quando é isso que você tem uma hora Faça acreditar, como um dia Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Pega em frente, não se avalora Se não vive em vontade de sabor Se não tem esperança, não morra Quem cultiva a semente do amor Pega em frente, não se avalora Quem não vive em vontade de sabor Mas também tem esperança Só não tem esperança Às vezes a felicidade demora em chegar A ira que a gente não pode deixar Jamais, hein? Ninguém não pode ir na luta e não pode correr Ninguém vai poder abraçar a queira ação Pra vencer É dia de sol, mas o tempo vai me fechar A chuva só vem quando eu tenho que morar A vida vai se imprimir Se vale, vem que passar É Deus, tem a ponta de estrela Eu quero ver geral cantar Vem quem vai caber Vem quem vai caber Vem quem vai caber Pode mandar, pode mandar Faça acreditar Como um dia vai me errar Sua hora vai chegar É! Vem quem vai caber Vai receber a tua hora Você é que quer quebrar Todo dia vai me errar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente, não se apavora Se na vida encontrar desse amor Vai saber o que será a tua hora Quem cultiva a semente do amor Vai de frente, não se apavora Se na vida encontrar desse amor Vai saber o que será a tua hora A criança, felicidade, demora a chegar Aí é que a gente não pode, não sabe sonhar Nunca, nunca, guerreiro, não pode dar lugar E não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu Nasce campeão É dia de som onde o tempo pode fechar A chuva também quando tem que molhar A vida precisa aprender Se for em frente, manda Essa é o que é a fuga e a estrela que tem que irá Vem! 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 Vem!